A oração pode ser simples, porém poderosa. Oração é bastante simples. Resista ao impulso de complicá-la. Não se orgulhe com orações enfeitadas. Não peça desculpas por orações incoerentes. Sem brincadeiras. Nada de se desculpar. Seja honesto. Honesto para com Deus. Suba no colo dele. Conte a ele tudo o que está no seu coração. Ou não conte nada. Basta levar o seu coração ao céu e declarar. Pai, Papai. Estresse, medo, culpa, tristeza, cobranças de todos os lados. E tudo o que conseguimos é um triste. Oh Papai! Se for assim, basta isso. Seu Pai Celestial lhe abraçará. Faça a nossa breve oração. Pai, o Senhor é bom. Eu preciso de ajuda. Eles precisam de ajuda. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.